A frente pro Cleberson, tá em cruzamento na área do Tupi, vamos ver, o Cleberson puxou pra ele de fundo, cruzamento de pé esquerdo, foi barrado pelo Ellerson na categoria, ganhou o Ellerson, sai tocando a equipe do Tupi no talento. Música De cabeça o Ellison, acaba sofrendo a falta. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho.